Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou Marcos Medeiros esse é o canal Meu Sertão Minha Terra hoje eu vou laçar essa vaca ali que eu vou colocar o chocalho nela e aplicar uma vacina né não sou laçador mas a gente faz o necessário né tem que saber laçar um pouco a corda não é ideal para laçar também mas vou fazer uma tentativa aqui peguei só na ponta da vaca é mansa deu certo vai ajeitar o nó deu certinho vou só animar o bravo dentro dela tirava da ponta né vou afastar aqui esses conchos vou amarrar aqui pretendo aplicar uma vacina nela vou colocar o chocalho agora veja que está com pelo grosso né começando a afinar um pouquinho agora caindo pelo agora mas estava bem mais sofridinha está cuidando aqui está cuidando aqui devagarzinho faz hoje está fazendo um mês eu trouxe ela para cá vou colocar aqui esse chocalhozinho porque ela pode fugir do curral e fica mais fácil de eu localizar e mais fácil vou preparar aqui a vacina vou preparar aqui a vacina vou preparar aqui o modificador orgânico só tem um restinho certo é 10 ml né não sei se vai 1 ml para as 10 né 1 ml para as 10 mas já dá ela já tomou semana passada estou aplicando de 7 em 7 dias desabula e nós dando certo aplicando essa parte aqui está a protons então ela vai sai ela vai ou vai é ela vai nós voando música, não é? isso daqui é um, dois, três Vámonos a porta a porta está lá a injeção que a gente aplica na via subcutânea entre o couro e a carne e é uma injeção que é um óleo, então dói você pode ver que ela já deu um cu pode encostar ali na pele e tem nada oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi Vamos lá. A injeção contra o verbo é sempre que o animal fica meio estressado, porque a injeção é um óleo, quando bate na pele, o couro do animal queima. Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, se inscreva em nosso canal. Essa aqui é um pouco da rotina do que a gente faz, o criador faz, durante o tempo que está criando. Então é coisa normal que acontece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu?